Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje vim trazer um bolo delicioso de cenoura trufado. Fique até o final para vocês verem que delícia pessoal, vale a pena você fazer aí também na sua casa. Então já te convido a se inscrever aqui no nosso canal pessoal, deixe o seu like que é muito importante para divulgação do vídeo aqui no YouTube e para você também não perder nenhum vídeo que sempre está rolando aqui neste canal. Já te convido também a ir lá no meu Instagram vanessia.cardoso.canal que eu sempre estou interagindo com vocês e batendo papo por lá pessoal. Lá eu posto conteúdos totalmente diferentes daqui, tá bom? Então vamos lá para a receita e roda a vinheta! Vamos colocar 3 cenouras médias no liquidificador. Vamos colocar 200 ml de óleo. vamos acrescentar 200 ml de leite e vamos estar acrescentando também 3 ovos inteiros. Vamos bater bem essa mistura por cerca de 3 minutinhos. agora vamos estar acrescentando nossa mistura aqui. Vamos bater na mão agora 2 xícaras de açúcar. Vamos acrescentar aos poucos agora 2 xícaras de farinha de trigo já peneirada. Gente, acabei mudando aqui, olha, de vasilha. Vamos acrescentar uma colher de fermento em pó para bolo delicadamente, de baixo para cima. Olha que mato bonita, galera! E para trufar o nosso bolo vou acrescentar 300 gramas de gotas de chocolate. Você pode estar utilizando raspas de chocolate também. Essas gotinhas aqui vai dar um sabor todo especial depois do bolo pronto. Vale a pena você fazer aí também. Gente, vou estar utilizando essa forma hoje. Ela tem 35 cm por 25 cm. Ela não precisa estar enfarinhando, então vou utilizar assim mesmo por ela ser antiaderente. Mas você pode passar manteiga, óleo aí na sua e enfarinhar com farinha de trigo, tá? Vou transferir a nossa mistura aqui. Eu vou levar no forno pré-aquecido já em 180 graus. Aí depende do seu forno, tá? Eu vou deixar 30 minutos e depois eu vou espetar um palito para ver se já está assado, tá? Mas é mais ou menos uns 35, 40 minutos. 45, depende do seu forno, tá? Então, assim que estiver assado, eu volto aqui. Gente, nosso bolo já assou. Vou fazer a calda. Coloquei uma xícara de açúcar, olha, e uma xícara de achocolatado em pó. Vamos levar ao fogo, tá? Até derreter. E vou colocar só um pouquinho de leite. Aproximadamente umas 4, 5 colheres, tá? Para ajudar a derreter esse açúcar. Então, vocês vão acompanhando aí. E aí, pessoal. Agora é só furar o nosso bolo, olha. Como é fácil, galera, vale a pena você fazer aí também, tá? Esse meu bolo de cenoura aqui, ele ficou 45 minutos no forno, tá? Mas aí vai depender da potência do seu forno também. Agora é só misturar a nossa caldinha e jogar por cima do bolo. Gente, vou cortar uma fatia aqui. Para vocês verem que delícia que ficou, pessoal. Gente, essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, me marque aqui também. Para eu saber que vocês gostaram dessa receita que fizeram aí na casa de vocês. Gente, agora me conta. Vocês gostaram da receita de hoje? Vocês gostaram do nosso bolo de cenoura trufado com gotas de chocolate? Espero muito que sim. O meu intuito aqui no YouTube é ajudar vocês aí do outro lado e vocês também me ajudar aqui. Então, conto com o comentário de vocês, com o seu like, com a sua inscrição aqui no YouTube, pessoal. Vamos ajudar aí a gente que está começando aqui. Espero aquela forcinha, pessoal. Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau.